Eu imaginei esse espaço como se fosse uma casa, um verdadeiro ninho de acolhimento e recolhimento. Para isso, as cores neutras e sóbrias, os revestimentos em madeira, somados à curadoria de arte, foi tudo imaginado para trazer essa gostosa sensação de estar em um lar, no seu lar. Para transformar uma casa num lar, é preciso dedicar-se ao espaço como nos dedicamos aos afetos ou ao trabalho. É preciso pensar o espaço, sentir, testar e, claro, ocupá-lo. Usar a rigidez da técnica arquitetônica para criar a beleza do belo que cativa os olhos, sossega a alma e nos dá vontade de pertencer àquele lugar. Um lugar onde queremos sempre voltar, onde queremos estar e permanecer. Um lugar onde queremos ser. Um lugar onde queremos ser. Um lar que regressamos no fim do dia e que materializa nossa personalidade. Um lugar onde queremos ser. Legenda Adriana Zanotto